Olá meninas, olá rapaziada, Casal Pechincha na área trazendo mais uma novidade pra vocês Eu estou aqui na rua Tears, de frente ao Shopping Canidé gente, olha De frente ao Shopping Canidé, altura do número 267 Trazendo essa novidade infantil pra vocês que estão procurando Olha só, muita gente pediu pra gente estar filmando um conjunto infantil Aqui estão os infantils aqui que a gente, acabei de achar pra vocês, olha Esse de cima tá saindo 50? É 50, tamanho 2 a 8 Tamanho do 2 a 8 sai 50 reais Tamanho 10 a 60 Tamanho 10 sai 60 reais, olha só Tamanho 14 ao 16 sai 80 reais Tem opções de tamanho aí gente, ó, pra quem tá procurando Pode vir que tá um sucesso Olha só Tá 25 Esse aqui tá saindo a 25 reais, olha 25 aqui Olha aí ó, 25 reais também Tamanho 10 gente, olha 2, 4, 6, 8, 10 Tamanho do 2, 4, 6 8, 10 8, 10 Minima, mínimo Olha aí ó, que sucesso Podem vir pra cá que tá um sucesso gente, olha E eu estou aqui na feirinha de rua e está bem movimentado hoje gente, olha Olha só Estou aqui de frente ao Shopping Canider Os tecidos esses aqui é moletom né E esse aqui, tudo moletom Olha aí, os tecidos são tudo moletom Eu vou tá deixando o contato dela pra vocês Tá entrando em contato Você faz entrega no ônibus, correio Entrega no ônibus, correio Entrega Aí ó, faz entrega no ônibus e correio também gente, ó Até quantas peças? Qual o valor mínimo? 10 peças 10 peças? Olha aí gente, acima de 10 peças ela já faz entrega Pra vocês, ó É só entrar em contato Não se esqueça de dizer que veio pelo Casal Pechincha Deixe o seu like, ative o sininho de notificações Para que você não perca nenhum vídeo nosso E vamos nessa